Da canhão, para além do ar, onde moram as estrelas Que a gente tem que alegrar, que no céu clarear Mas peraça de beijo que ela caminhar Sabia, que falta de caras do ar Alegría, sem você Eu canto a sua glória Sabia, que falta de caras do ar Alegría, sem você O teu coração, amém Canta, meu xaviá Pode estar, adeus, meu xaviá Alegría, sem você Pode estar, adeus, meu xaviá Pode estar, adeus, meu xaviá Canta, meu xaviá Canta, meu xaviá